Durante muito tempo as pessoas me perguntaram O colecionador vale a pena comprar um Sega CD, um Mega CD Sobre os seus jogos, vale a pena jogar eles? Quais são os grandes problemas e defeitos que esses dois consoles apresentam? E o que eu preciso saber antes de eu comprar um console desse aqui? Mídia piratinha, ela estraga, danifica o leitor do seu videogame? Mas que diacho são Sega CD Bios? Saiba agora mesmo em top 10 curiosidades que você precisa saber Antes de você comprar um Sega CD ou um Mega CD do Mega Drive Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U colecionador E atualmente eu sou um dos maiores colecionadores de acessórios de Mega Drive do mundo Então, sem mais delongas, número 1, custo e benefício Qual console eu devo comprar? Aqui eu tenho um Sega CD e aqui eu tenho um Mega CD Eu vou falar um exemplo com caixa e sem caixa Um Sega CD de tampa, esse aqui ele está custando em torno aí na faixa de aproximadamente quase mil reais Apenas o console sem a caixa, tá? Com a caixa o céu é o limite, desde mil e quinhentos até três mil reais Eu já vi alguns valores circulando em vários sites na internet Isso também vai do estado, né? E da distância, tem o frete e tudo mais Já o Mega CD, ele já é um pouquinho mais raro, né? Aqui no Brasil principalmente, esse console é um console japonês Ele está custando sem caixa, dois mil e quinhentos reais Você pode achar até para uns dois mil, dois mil e duzentos, né? E com caixa, o preço ele varia de três mil a quatro mil reais, tá? Então fica aqui esse ponto de vista aqui Qual que compensa comprar? Eu, na minha opinião, compensa mais você comprar um Sega CD deste tampa Por quê? Porque ele é mais prático, mais fácil de você usar E esse aqui, não que ele não seja Mas esse aqui ele dá mais problema E eu vou estar falando dos problemas dele no próximo tópico Número dois, melhores jogos do console, né? Muitas pessoas que compram um Sega CD Acabam se frustrando Pois o console, ele tem apenas 204 jogos Essa informação, ela não é exata Mas eu acredito que não chega a 210 Numa pesquisa rápida que eu fiz Ele está nessa média aí Lembrando que muitos jogos saíram Tanto na versão americana, como na versão japonesa, tá? E assim você tem alguns pequenos detalhes, né? De apresentação, intro, tradução de jogo De um jogo para o outro, tá? Mas, é isso, o jogo em si é praticamente o mesmo, né? Totalizando aí 204 jogos lançados Desses 204 jogos, né? No máximo, chutando fundo ali, ó Cavando ali com força Você vai encontrar ali 20 jogos bons, jogáveis de Sega CD Então, fica aí esse ponto de vista Para ressaltar para quem quer pegar um Sega CD Saiba que você só vai jogar aproximadamente uns 20 jogos bons Número três, mídia piratinha Um dos pontos positivos do Sega CD e do Mega CD É que ele aceita CD pirata Você pode baixar um jogo da internet Gravar ele e colocar no console E reproduzir de boa Muitas pessoas falam e afirmam, né? Que CDs piratas danificam o leitor do console, né? Porém, você tem que levar em consideração Que isso é se você usar com frequência todo dia Jogar todo dia, direto, mês inteiro Dois, três, quatro, mês seguido Aí, o seu canhão, o seu leitor vai para o barro mesmo, né? Mas, como a gente vive numa era digital E a gente tem vários consoles para jogar Dificilmente você vai estragar um aparelho desse Usando um CDzinho pirata, tá? Pelo menos eu, que já joguei várias e várias vezes nesse aqui, ó Mano, nunca tive problema Com o leitor ficar fraco Parar de ler, não ler mais CD Então, é por experiência própria minha Eu falo para vocês que CD pirata estraga Mas se for a longo prazo Se você jogar com muita frequência Ah, e se você está curtindo esse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui agora Deixar o seu like Ativar o sininho Que isso vai me ajudar demais, tá gente? Então, sem mais delongas Número quatro Problemas frequentes Que o Sega CD e o Mega CD apresentam Começando aqui sobre o Sega CD Um dos problemas que ele apresenta É sobre a tampinha dele Que às vezes você vai fechar ela Ela fecha, mas ela fica abrindo novamente Isso se dá graças a molinha dela Ao ferrinho dela Que vai se desgastando E perdendo a pressão com o tempo É um problema frequente e normal De vários aparelhos, né? Mas não é nada que venha atrapalhar a sua gameplay Porque forçando um pouquinho Ela fecha Esse é um dos poucos defeitos desse console Ah, pai! Falando do Mega CD O monstro apresenta vários problemas, tá? Um dos maiores problemas que esse console apresenta É o capacitor vazado Dentro dele, né? Vários e vários Mega CDs Já passaram por revisão E nessas revisões Precisa-se trocar um capacitor que vaza, tá? Pois lembrando que esse console tem mais de 30 anos Um outro problema muito frequente É a tampa dele de entrada e de saída de CD Essa tampinha que abre e fecha Muitas das vezes Ela tem uma molinha Essa molinha Ela acaba se desgastando com o tempo E ela não consegue mais Cumprir a função dela De ejetar e injetar a gaveta Então esse é um problema frequente Que vários e vários consoles tem Quem vai comprar um console desse Fica ciente que o capacitor precisa ser trocado E essa molinha também precisa ser trocada Porque senão futuramente você vai ter um problema com isso Número 5 Que são Sega CD Bios Nada mais é que a região do próprio console Esse aqui é americano e esse aqui é japonês Você vai poder rodar um jogo americano num console japonês? Não! Pra isso você vai precisar trocar a Bios do console Existem modificações que dá pra você colocar um chaveamento de região Em ambos os consoles E assim você vai poder jogar americano no japonês Japonês no americano Ou então você pode utilizar um Everdrive Qualquer Everdrive Ele tem a opção de Sega CD Bios E assim pai O céu é o limite Número 6 Diferença entre os consoles Uma das diferenças aqui É que essa daqui é uma versão americana do Sega CD Ela foi produzida especialmente para compactar o Genesis E assim é claro O primeiro modelo de Mega Drive Por isso existe esse expansor aqui Olha que legal Mas também teve um dos primeiros modelos aqui Que foi Além de ser o Mega CD Teve o Sega CD Esse modelo é considerado o modelo de gaveta Porque a gaveta ela sai pra fora E aí temos aqui Um que tem o Mega CD E o outro que tem aqui o Sega CD Ambos são iguais Ambos fazem a mesma coisa Só muda a Bios Número 7 Curiosidades de Sega CD Você sabia que existe um CD chamado CD+, Plus Universal Mega Adapter Esse cartucho Ele nada mais é que um cartucho Bios Sim, você pode mudar a região do seu console Colocando ele em cima do seu Mega Drive E assim você transforma o seu Sega CD Num Mega CD Ou então o seu Mega CD Em um Sega CD Bem legal É um cartucho piratinha lançado na época Número 8 Novos jogos para Sega CD Pra quem for comprar um Sega CD Já fica ciente Que não saem novos jogos pra Sega CD Pode ser Hack Homebrew Jogos independentes Esse console não recebe esse tipo de jogo E é uma pena Porque capacidade gráfica e sonora Ele tem pra isso Mas produtoras e produtores independentes Não tem interesse em fazer conteúdo pra esse console Principalmente jogos hacks Um dos hacks mais memoráveis de Sega CD É o Sonic Mega Mix Que é um jogo simplesmente fantástico Que também saiu pra Mega Drive Mas quem for comprar um console desse Já fica ciente que você vai travar Apenas na biblioteca oficial do console Número 9 A fusão do monstro Muita gente não sabe né Mas o Sega CD E o Mega CD Eles não tem botão de liga e desliga Eles só funcionam Com o Mega Drive ligado Conectado junto a eles E aí pensando Visando esse problema A Sega construiu o CDX Que era uma proposta inovadora na época Onde o Disque Man estava em alta Então você poderia ouvir música Ele funciona a pilhas E aí colecionador Compensa comprar um CDX Esse aqui é um outro console Que dá muito problema Um dos problemas dele É que esse console Ele é bloqueável Ele não roda CD piratinha Aí você já vai ter que fazer Uma instalação aqui Alguns modelos Rodam CD pirata Outros não rodam Então aqui você já tem O primeiro problema O segundo problema É a tampa Que as vezes essa tampinha aqui Ela não fecha Ela não fecha direito Um outro problema É o canhão desse console Que sempre Mas sempre Eu não conheço ninguém Que tem um console desse aqui Funcionando Que nunca passou por uma revisão Então é um problema grave Que esse console tem E acaba se tornando Uma dor de cabeça Futuramente Para quem quer comprar Então já fica a dica aí Que você já vai ciente Dos problemas Que cada console carrega Número 10 O maior investimento Da sua vida Para você que quer jogar Um Sega CD Um Mega CD No próprio console Só que você não quer Gastar Um preço absurdo R$1.500 R$3.000 R$2.000 R$4.000 R$4.000 No console Mas você ainda quer Jogar lá no Mega Porque você quer Ter essa sensação O maior investimento Que eu recomendo Você fazer É você investir Num Mega Everdrive Pro Porque esse cartucho aqui Ele consegue rodar jogos De Sega CD Nativamente Sem precisar do console Colocou ele no Mega Drive Ligou E funcionou Lembrando Mega Drive Que tem jogo na memória Não funciona Sega CD Fica sem áudio E ele tem outras funções Que ele também roda Nintendinho Então além de rodar Todos os jogos de Mega Drive Master System 32X Roda 32X Com o console 32X Sega CD E Nintendinho Mano É muita vantagem Ele também roda MSU Então eu acho que Um dos maiores investimentos Que você pode fazer Na sua vida É o Mega Everdrive Pro Agora eu quero saber De vocês E aí Gostaram do vídeo? Vocês pretendem Comprar um Sega CD? Vocês compraram um Sega CD E se arrependeram? Põe no comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Para mais Sega CDs De qualidade Considere se tornar Um membro do canal Ou me ajude Agora mesmo Com o Pix O colecionador Mas é claro Só se você quiser Veja também Os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Tchau 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 Tchau